É um privilégio morrer pela causa do pobre, porque eles nos abrirão as portas do céu. Feliz de nós, religiosos, se morremos pelos pobres. São Vicente falava, né? É um privilégio morrer pela causa do pobre, porque eles nos abrirão as portas do céu. Feliz de nós, religiosos, se morremos pelos pobres. São Vicente falava, né? É um privilégio morrer pela causa do pobre, porque eles nos abrirão as portas do céu. Feliz de nós, religiosos, se morremos pelos pobres. São Vicente falava, né? É um privilégio morrer pela causa do pobre, porque eles nos abrirão as portas do céu. É um privilégio morrer pela causa do pobre, porque eles nos abrirão as portas do céu. Feliz de nós, religiosos, se morremos pelos pobres. São Vicente falava, né? É um privilégio morrer pela causa do pobre, porque eles nos abrirão as portas do céu. Feliz de nós, religiosos, se morremos pelos pobres. São Vicente falava, né? É um privilégio morrer pela causa do pobre, porque eles nos abrirão as portas do céu. Feliz de nós, religiosos, se morremos pelos pobres. São Vicente falava, né? Feliz de nós, religiosos, se morremos pelos pobres. Feliz de nós, religiosos, se morremos pelos pobres. Obrigado.